Olá, após participar da Cúpula do Mercosul na Argentina, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, fez uma declaração à imprensa. Vamos acompanhar. Eu também gostaria de, inicialmente, enaltecer a excelência da preparação deste encontro, o apoio que tivemos aqui todos nós da chanceraria argentina, a acolhida e o apoio também do governo aqui da província de Mendonça, e dizer a vocês que esta prestação de contas que faz o chanceler argentino a respeito da sua presidência pro tempore exercida por este país é um relato exaustivo, que vocês poderão conferir com o texto escrito que cada um recebeu, e é o relato de uma atividade muito, muito eficiente, uma atividade, eu diria, exemplar, que fez com que o Mercosul recomeçasse a andar. Vejam, há 18 meses não se reunia a cúpula dos presidentes dos países do Mercosul. Essa cúpula se reuniu hoje para fazer uma avaliação de tudo aquilo que foi feito para que o Mercosul retomasse a sua vocação originária, para que o Mercosul, cada vez mais, fosse baseado no esforço e em realizações concretas, de integração entre os nossos países, e com o projeto de fazer desta integração também uma plataforma da nossa inserção no mundo. Portanto, uma presidência pro tempore exitosa, estimulante. Eu creio que se poderia dizer, depois da presidência pro tempore da Argentina, aquela mesma frase de Galileu a respeito do movimento da terra, e por se move, e por se move, o Mercosul se move, está andando. E a partir desse impulso, a presidência brasileira tem, em primeiro lugar, o objetivo de continuar nesta linha. Eu penso que, cada vez mais, meu caro chanceler, nós temos que perder a ideia, afastar a ideia de, a cada vez que se muda uma presidência, começar o mundo. Há esforços que exigem continuidade, são esforços que miram ao longo prazo, e, nesse sentido, nós vamos continuar nesse caminho. No caminho da integração, temos agora, na nossa presidência pro tempore, o objetivo de concluir um acordo sobre compras governamentais, continuar esse processo de eliminação das barreiras que foram elencadas, cerca de 78, já eliminamos 57, e pretendemos prossegui-la a partir de uma decisão política que tem que se sobrepor a resistências corporativas, resistências de setores da economia, porque essa é a função da política. E há um esforço e há uma convergência política entre as direções políticas dos países que hoje compõem o Mercosul, que estão em perfeita sintonia quanto a isto. Vamos também prosseguir na identificação e na eliminação, talvez, de algo que seja mais problemático ainda, mas que vamos conseguir, que são as barreiras técnicas sanitárias, fitossanitárias, que, em grande parte, são meros pretextos sem fundamento técnico e científico real para impedir ou para obstaculizar o livre comércio. Também, na direção da inserção do Mercosul no mundo, prosseguiremos na negociação com a União Europeia, que estavam, como sabem vocês, há muito tempo iniciadas, essa ideia há muito tempo foi acalentada, houve longas interrupções, hoje nós avançamos bastante, já temos um texto de negociação comum, cheio de colchetes, de parênteses, mas já é um texto comum de negociação, e nós esperamos, neste ano, segundo tudo o que temos ouvido da União Europeia, realizar, chegar pelo menos a um entendimento político sobre um acordo, que deverá ser, evidentemente, um acordo benéfico para os dois lados. Não será um acordo qualquer, mas um acordo que seja mutuamente benéfico. E aí, nós temos, nós, os países do Mercosul, um empenho muito grande em acesso aos mercados europeus, os nossos produtos agrícolas, evidentemente. Vamos continuar com a negociação, que já está em curso, com a Associação Europeia de Livro Comércio, que é integrada pelo Richenstein, Islândia, Noruega e Suíça, que, à medida em que a negociação com a União Europeia avança, essa avança também, com a Coreia, a Coreia do Sul, com o Canadá, com a Índia, e esse esforço que seguramente vai criar um novo polo econômico do mundo, que é a aproximação Mercosul e os países da Aliança para o Pacífico. Já tivemos uma reunião aqui em Buenos Aires, no dia 7 de abril, onde nós traçamos um, digamos, um mapa de caminho que passa por além da desgravação tarifária, que já está muito avançada entre os nossos países, caminharmos em processo de integração produtiva e de convergências regulatórias e colocar nesta integração a agenda das pequenas e médias empresas. No que diz respeito à agenda social e institucional, fizemos algumas mudanças interessantes no sentido de dar maior racionalidade ao funcionamento do Mercosul e temos mais coisas ainda a fazer para torná-lo mais operacional, na medida que a nossa agenda de trabalho vai se tornando cada vez mais volumosa. E é preciso que a nossa estrutura de trabalho seja compatível com esta agenda. O Congresso Nacional Brasileiro, tenho muita alegria em dizer isso, aprovou recentemente a criação de Institutos de Políticas Públicas de Direitos Humanos, que hoje é dirigido por um brasileiro e acabamos de indicar também um representante brasileiro para o Instituto Social do Mercosul, que funciona aqui em Buenos Aires. Conseguimos também algo que me parece digno de nota, que é uma convergência muito grande em assuntos políticos. O chanceler acaba de se referir ao nosso esforço nos quatro países de uma atuação conjunta, consertada, na próxima reunião ministerial da OMC. Temos procurado nos coordenar em todos os fóruns internacionais, onde a identidade Mercosul é cada vez mais reconhecida. E, em relação à questão política angustiante, que é a questão da Venezuela, também houve um ponto de vista muito consolidado entre os quatro países, sem nenhuma hesitação. Em primeiro lugar, em reconhecer, ainda no dia 1º de abril deste ano, que houve uma ruptura da ordem democrática naquele país, que dá em sejo agora ao passo seguinte, que é o início de consultas a que o chanceler se referiu, e o nosso esforço para ser um veículo de entendimento, que possa trazer a paz e a volta da democracia àquele país. Nesse esforço, os nossos países estão condicionados por duas balizas jurídicas. De um lado, o princípio da não intervenção, de um país, dos negócios internos de outros países. Mas, de outro lado, algo que está presente nas nossas constituições e também nos atos constitutivos do Mercosul, que é a democracia e o respeito aos direitos humanos. É nesse intervalo que há um amplo entendimento entre nós para que o nosso Mercosul possa ter um papel ativo na busca de uma solução para a grave crise na Venezuela. Muito obrigado. 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 Obrigado.